Tropa, vamos lá, mais um vídeo aqui pra nós E o Ivo tá mostrando pra vocês mais uma coleção aqui pra nós Lembrando, o vídeo de sorteio já tá no canal aí, certo? Quem quiser ver, fica à vontade Foram três sorteados aí, beleza? Então já deixa o like e se inscreva no canal Galera, é o seguinte, vou mostrar aqui quatro novas coleções pra vocês Tá mitando, certo? Quem gostar, já mita aí, pois vai ser bem legal, beleza? Então já deixa o like e se inscreva no canal E a primeira coleção que eu vou tá mostrando pra vocês aqui é essa coleção aqui, certo? Eu dei uma olhada aqui na OpenSea, não achei, certo? Uma coleção, mas posso ser que seja réplica, certo? Então não vim aqui me esculhambar aqui nos comentários Então já tô falando pra vocês logo, quem quiser imitar, mite, certo? Eu dei uma olhada lá na OpenSea, não achei, certo? Mas tá aqui É uma coleção bem legal, bem interessante Tá bom? Eu vou tá imitando aqui 0,2 em Matic E se você quiser imitar, fica à vontade, beleza? Mas se você também achar essa coleção em outro canto Me avisa aqui, certo? Aí eu vou tá destacando aí na descrição do vídeo Que essa coleção tal é réplica, beleza? Só ajuda aí a mostrar essa força aí se você achar, beleza? Galera, já deixa o like e inscreva no canal Galera, tô mendigando demais Mendigando demais o like Então é muito importante que você deixe o like, certo? Tá aqui, vou tá pagando essa taxa bem legal aqui Lembrando que depois que eu transferi pra minha carteira essa coleção Certo? Eu vou tá fazendo o quê? Eu vou tá transferindo pra minha outra carteira Porque eu já vou vender lá na OpenSea, certo? Lembrando que eu falei pra vocês direto Tem a carteira secundária, certo? Uma carteira secundária que você não conecte nesses sites Pra você tá vendendo os NFTs, colecionando e tal Ou se não, guardando uma tique lá, beleza? Então é isso aí Já deixa o like, viu galera? Tô mendigando demais Deixa o like, não esqueça disso Pronto, já fiz aqui essa transação Beleza, fiz a transação bem legal Então vamos lá O próximo NFT vai ser esse aqui, certo? Desses bonecosinho aqui Diferente Eitinhas Certo? E eu vou tá mintando 0,1 Certo? Mati que eu vou tá mintando aqui E eu já vou tá transferindo pra minha carteira Lembrando que essas transferências aqui A gente só paga a sua taxa de gás Se a gente fosse comprar os NFTs Ia ser mais ou menos uns 5, 10 dólares Então a gente só tá fazendo o quê? Pagando a taxa de gás Beleza, mas a taxa de gás é bem altinha É, bem altinha Eu vou tá aqui colocando aqui E apertar aqui, ó Confirmar 0,1 tique Beleza? Pronto Perfeito E a folha aqui Galera, vamos lá Mais um NFT aqui, ó Isso aqui a gente me amitou Apareceu essa parada aqui, ó Eu já omitei esse carequinha aqui Certo? Acho que é indígena Pronto, legal Vamos lá Essa aqui, galera Se não me engano aqui é free mint Certo? A gente vai pagar só uma taxa bem legal Bem razoável mesmo É, eu vou tá publicando esse vídeo, galera Mais ou menos Amanhã, terça-feira Não sei se vai tá ainda É, tendo a disponibilidade De tá clamando Certo? Mas eu vou tá É, colocando pela manhã Praticamente Beleza? Pronto Tá aqui Isso vai apertar aqui, ó Ok A gente vai pagar 0,012 Certo? Uma tique Bem razoável Pronto E galera Não esquecendo Cara, eu tava esquecendo Quem quiser comprar Compre criptomoedas Na LupePay Isso mesmo Compre criptomoedas na LupePay Melhor plataforma de investimento Pra você comprar criptomoedas Pois Se você comprar no Pix Se você for Também quiser comprar Se você nunca comprou Desculpa Se você nunca comprou Nessa LupePay Lembrando que a primeira transação Não, a primeira compra É gratuita Você não paga a taxa Certo? Você vai comprar 20 reais Vai ser 20 reais mesmo Certo? Porque se você comprar Na segunda vez já Se você tiver aqui, ó Colocar 100 reais aqui Beleza? Aqui, ó Vou pagar 3 reais 3 reais De transação Beleza? Agora Se você quiser comprar Pantique Só 20 reais de Matic O mínimo é 20 Então você compra Vai sair aqui Exatamente hoje 8 e 8.4 Matic Beleza? E ó É no Pix Viu galera No Pix Link na descrição Do vídeo Beleza? Eu tava aqui Eu já aclamei Já Bom, já aclamei Galera, tá aqui Uma coleção bem legal Uma arte aqui Meio estranha Bem Sei lá Meio rústica Vamos supor assim Nem sei se é rústica Sei lá Mas é uma arte aqui Bem legal Beleza? Vou tá aclamando aqui Pra vocês aqui E vou pagar A taxinha bem legal A taxa vai ser 0,002 0,002 Pronto Eu vou tá só aqui Confirmando Pronto Tito Confirmado E vamos aqui Galera Foi 5 Eu falei Foi 4 Não foi 1, 2, 3, 4, 5 5 NFTs Vixe Voltei logo 5 NFTs Pronto Mais um aqui 5 NFTs Esse aqui Parece que já tá acabando Já Pronto Já vou tá Mandando aqui Pra vocês Deixa eu só Confirmar aqui Prontinho Tá aqui Vou apagar Uma taxa bem legal Deixa eu só Baixo aqui E aperto aqui Confirmar Beleza? Prontinho 5 NFTs 5 NFTs Beleza? Tá bem legal E aqui Tá sendo 5 NFTs Esse aqui não foi revelado ainda Mas vai ser revelado em breve Esse aqui é a coleção Aqui bem legal Ó Coleção Essa aqui é a coleção Certo? Levando aqui Tem uma parecida aqui Ó Essa coleção Aqui ó Tem essa aqui Que é a coleção Dessa aqui Que a gente tá mostrando E tem essa aqui Ó Certo? Conselho de verificação Certo? As duas Só É bem diferente Um pouco assim Sei lá Bem estranho Mas vamos lá Tá bom? É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compre na LoopPay Certo? Se você quiser Comprar criptomédia Se compre na LoopPay Que é muito interessante Muito mais econômico Ainda do que qualquer Exchange Binds Coinbase E qualquer outra Beleza? Muito mais fácil E você não paga taxa Na primeira transação Beleza? Conecta a sua carteira E aqui já gera o Pix Já é o código do Pix Beleza? Tamo junto E tá ligado que é só o começo E valeu!